O que é a neurociência, em palavras muito curtas, é o estudo do sistema nervoso. Mas, resumindo em outras palavras, é o estudo de como a mente funciona. Isso implica que a neurociência não consegue fazer absolutamente nada se não conversa com as outras ciências. Começa pela evolução, sem entender de evolução a gente não consegue entender de neurociência. Aí junta com várias outras ciências e a neurociência, ela nasce da psicologia experimental. Em todos os lugares e principalmente no Brasil. E a minha orientadora de mestrado e de doutorado é uma das fundadoras da neurociência no Brasil. Então, na UFABC, a pós-graduação de neurociência está vinculada a um curso de neurociência. Em todos os outros lugares, ela está dentro da psicologia. E na USP, é na psicologia experimental. Algumas pessoas são contra a neurociência ser uma graduação, justamente, pelo que eu já falei, da neurociência ser dependente dessas outras disciplinas. Então, cada pesquisador que estuda algum aspecto específico da neurociência, normalmente, vem de outras áreas. Então, alguns cientistas são extremamente críticos e não aceitam a graduação em neurociência. Eu dei aula na UFABC e eu acho que... Eu já não concordo tanto, porque se você faz um excelente curso de neurociência, você consegue ser, sim, um graduado em neurociência. Em neurociência, especificamente, eu já estou há 20 anos. Mas, claro, que tudo que eu estudei antes, a gente acaba conseguindo juntar. Lembra do Amaré? Eu pensei esses dias que a gente pode começar falando assim, a vida é. E justamente porque a neurociência vem da evolução, a vida é sobrevivência. É sinônimo de sofrimento. O sofrimento, ele é um dado que nós não aceitamos, não queremos aceitar, porque nós estamos em sofrimento. E qualquer pessoa que está em sofrimento, ela quer sair do sofrimento, o que é absolutamente natural. Mas, se todas as espécies, inclusive nós, precisamos sobreviver, não existe outra saída que não sofrer. E são dois S's, sobrevivência e sofrimento. Mas o que nós queremos e buscamos outros dois S's, saúde e satisfação? Enquanto estamos vivos, mesmo que sobrevivendo e sofrendo, algum grau de saúde nós temos. Porque se você não tem saúde nenhuma, você está muito próximo de não viver. E a satisfação é uma palavra que ajuda um pouco mais a gente a entender. Por quê? A satisfação, ela significa, e é isso que a gente tem que buscar. Não é buscar exatamente estar feliz ou alegre. Mas a satisfação não é uma palavra que indica suficiente. Olha, não tinha pensado, mas é um outro S. Então, o dado da nossa vida são os dois S's de sobrevivência e sofrimento. E o que nós queremos é saúde, satisfação. Mas se nós ficarmos com o suficiente, a nossa vida fica um pouco melhor. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas como toda vez que você atinge algo que é suficiente, você quer mais, e isso é um dado extremamente humano, a gente precisa lembrar, dar dois passos pra trás e pensar nisso. Eu estou saindo do suficiente e me tornando de novo querendo algo que é insuficiente. E é exatamente assim que a nossa mente funciona. Então, a gente precisa lembrar constantemente disso. Viver é sinônimo de sobreviver, que é também sinônimo, se a gente busca no dicionário, de subsistir, permanecer, conservar-se, manter-se, durar, perdurar, resistir. Só que nós usamos o sobreviver como se fosse pior do que o viver. Mas se é sobre, deveria ser melhor. E aí, quando estamos mal e estamos sofrendo, então, já que a gente quer ficar bem, óbvio, se a gente não está bem, então seria o subviver. E o sobreviver seria melhor. E a gente acaba usando as palavras com outros sentidos. Mas quando a gente começa a pensar no significado das palavras, a gente pode mudar o nosso vocabulário. E se a maioria das pessoas, quando tem conversas e discussões, que tem problema em discussões, se cada um apresentasse o glossário das suas próprias palavras, ficaria muito mais fácil. Eu estou pensando em começar a adotar o subviver e o sobreviver de forma completamente distinta do que a gente usa, mesmo porque não existe subviver, né? Está ótimo. Obrigado.